Na tarde de hoje, dois homens foram baleados por um policial militar à Paisana, na avenida Max Teixeira, Cidade Nova, Zona Norte. O soldado Coutinho saía de um supermercado quando foi surpreendido pela dupla que tentou roubar o cordão dele. Houve luta corporal. O PM conseguiu tomar a arma de um dos criminosos e disparou contra eles. Os tiros atingiram a boca e o pescoço dos suspeitos. Familiares dos assaltantes estiveram no local e ainda tentaram agredir a imprensa. Os dois bandidos ficaram feridos, foram encaminhados a um hospital na Zona Norte de Manaus e agora estão à disposição da justiça. Os constantes assaltos também têm assustado os moradores e trabalhadores que frequentam a Ponta Negra na Zona Oeste. Há poucos dias, um corpo foi encontrado na área da praia. A Ponta Negra é um bairro nobre da cidade de Manaus. O complexo turístico atrai muitas pessoas todos os dias. A área da praia é a mais frequentada entre os moradores e visitantes. Mas em meio ao belo cenário, uma preocupação. A violência. Pela parte da noite, na última segunda-feira, pelo menos cinco grupos de pessoas foram assaltados por um único homem que estava armado em diferentes pontos aqui do complexo turístico da Ponta Negra. Um deles foi baleado e deixado neste banco aqui da orla. Mas, segundo a polícia, casos como esses são isolados aqui na área. Eu considero estes dois casos que houveram lá na Ponta Negra um caso isolado, apesar da proximidade deles. Um caso isolado. Por quê? Não foi no complexo da Ponta Negra. O complexo da Ponta Negra abrange desde lá daquela rotatória próximo ao hotel até ali a rotatória próximo à barraca dos cocos. Ali é totalmente seguro, você pode frequentar tranquilo. Este personal trainer frequenta todos os dias o local. Ele é apenas uma das pessoas que reclamam da falta de segurança. A Ponta Negra hoje, a gente sabe que é um cartão posta da cidade. Só que, em questão de segurança, ela não está fraca ainda. Tem a questão dos agentes municipais que fazem a vistoria, tá? Mas por questão mesmo do patrimônio público, né? Em questão de segurança, nós mesmo, os cidadãos que fazemos as nossas caminhadas, né? Estamos trabalhando. Tem a questão agora da polícia militar que está fazendo a vistoria. Só que ainda é fraca. Mas aqui, de vez em quando, está havendo roubo. Inclusive, uma empregada nossa saiu e roubaram o telefone, roubaram tudo que ela tinha. Entendeu? Então é assim. O que você acha que precisa ser feito? É... mais policiamento, né? Nós não temos. Esta babá já presenciou alguns assaltos na área. Como eu já passei, a gente tem muito medo aqui. A gente fica muito assustada por ver essa situação aqui e não tem muita segurança. Só tem segurança quando tem algum evento muito sério. Mas, enquanto isso, a gente passa por situações bem precárias. Bem mesmo. Hoje, a polícia militar faz patrulhamentos com viaturas, bicicletas e quadriciclos. Cerca de 10 homens trabalham diariamente por aqui. As pessoas que frequentam o Complexo da Ponta Negra, que elas fiquem tranquilas. E continuem praticando seu esporte, seu yoga, fazendo seu passeio na hora da Ponta Negra. Porque o Complexo da Ponta Negra, ele está totalmente seguro. E neste fim de ano, a Operação Papai Noel vai reforçar a segurança na Ponta Negra e em outros locais de grande movimentação na capital. Hoje, o Tribunal de Contas do Estado homenageou 14 pessoas e instituições que realizaram trabalhos relevantes. Entre elas, o presidente do Grupo Ramã Neves de Comunicação, o empresário Otávio Ramã. Entre os homenageados, o escritor Gaitano Laertes. Ele já escreveu mais de 140 obras sobre a Amazônia. É uma colheita que você tem depois de tantos anos de trabalho. Eu já fui diretor da Associação Comercial, presidente da Associação Comercial. Tem um trabalho muito grande no Estado, em alguns cargos públicos que eu exerci, sem remuneração. Isso tudo realmente faz com que eu me sinta um pouco merecedor. Às vezes você pergunta, tu acha que tu merecia? Eu digo, não, eles acharam. E eles achando, eu aceito. O presidente do Grupo Ramã Neves de Comunicação, Otávio Ramã, também recebeu a medalha. Ele foi representado pelo filho e vice-presidente Otávio Júnior. É uma homenagem muito grande, a gente está muito honrado com essa homenagem. E quero dizer que o grupo não faz nada mais do que o seu dever de mostrar, informar a população dos acontecimentos. É uma honra muito grande de receber uma medalha dessa. Cada conselheiro do TCE tem direito de indicar duas pessoas. A nossa comenda, ela é a cada dois anos. Ela é feita através do nosso colegiado, como reconhecimento a personalidades que tanto fizeram pelo Estado do Amazonas e tanto fizeram pelo país, de uma forma direta ou indireta. As medalhas representam uma forma de agradecimento pelos trabalhos prestados à sociedade. Estamos muito felizes com esse reconhecimento e, mais do que tudo, é uma forma de nós, cada vez mais, procurarmos trabalhar mais e fazer jus a essa medalha. E falta pouco mais de uma semana para o jogo amistoso entre os amigos do Romário e os amigos de Amadeu Teixeira, aqui em Manaus. E, olha, quem quiser assistir, já pode adquirir os ingressos. A repórter Marquise Pereira explica como. Marquise. Isso mesmo, Mariana. Partida dia 2 de dezembro, às 4 da tarde, na colina. Aqui ao meu lado está a secretária Janaína Chagas. Secretária, as pessoas já podem trocar, né, um quilo de alimento não perecível pelo ingresso em três postos aqui na cidade, é isso? Sim. Aqui mesmo, na Vila Olímpica, na Arena Amadeu Teixeira e na colina, já podem efetuar a troca dos ingressos por um quilo de alimento não perecível. E aí, no dia 2 de dezembro, aproveitar esse futebol solidário que nós estamos realizando. Além de ser uma ação solidária, é também uma homenagem, né, porque são os amigos do Romário e os amigos do Amadeu Teixeira, um dos nomes do esporte amazonense. Ah, sem dúvida, um ícone do esporte amazonense. E, assim, é muito, assim, é importante que nós saibamos valorizar esses ícones que são e que se tornam referências de uma forma eterna, né, para as nossas crianças e que um dia possam chegar a ser também ícones e referências dentro do esporte no nosso estado. Ok, obrigada pelas suas informações. É isso, Mariana, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Marquise, vai ser um jogão, hein? No próximo Bloco, Justiça se pede liminar para evitar que a greve dos auditores fiscais continue no Amazonas. E ainda, a polícia chama a atenção para um dispositivo usado por bandidos que impede o acionamento de alarmes e travas eletrônicas de veículos. É já, já. Jornada, 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 Jornada.